E eu tenho 20 anos de tradição e eu tenho mais de 300 carros do estoque e eu tenho uma equipe altamente eficiente. Chega, chega pra cá, olha só. Você pediu, ele voltou, está conosco aqui na Auto 7 Veículos. André, você arrebenta no programa, hein? É isso daí. Porque tem oferta. Vamos vender. Vamos vender. Então, papel e caneta na mão, porque esta semana é semana de parcela de R$ 3,99, é isso mesmo. E já vamos falar pra você de carro bacana, a Strada Fire. Ele é flex, ele é 1.4, ele é ano 2012, entrada e parcela de quanto, André? Apenas R$ 3,99. Barato. E você que está afim de comprar um .elx, ele é flex 1.4, completo ano 2008. Tem aqui na Auto 7 Veículos pra você entrada e parcela de quanto, André? Só R$ 3,99. É isso mesmo. Pode fazer o convite pra curtir a sua página. Você que administra. Isso sim. É, Facebook. Auto 7 Veículos. É, então tem muito mais ofertas pra você. Tem Logan completo 1.0 em 2013. Carro com uma pequena entrada e parcela de quanto, André? Só R$ 3,99. Gente, é barato. Somente aqui na Auto 7 Veículos esta semana você compra a Zafira Elite completa com 7 lugares. 2.0 de motor ano 2010. Entrada e parcela de quanto, André? Isso aí. R$ 3,99. Tem um no Vivace, ele é flex 1.0 em 2014. Entrada e parcelinhas de quanto, André? Só R$ 3,99. É isso mesmo. Site auto7veículos.com.br. Lá você encontra 100% do estoque, mas não paramos por aí. Tem muito mais ofertas pra você. Tem CNSense. 1.6 de motor, ele é completo em 2012. Entrada e mensal é de quanto, André? R$ 3,99. A mensal é de R$ 3,99 a parcela, gente. Agora, polo completo 1.6 ano 2007. Entrada e parcela de quanto, André? Só R$ 3,99. É isso mesmo. Você curtiu, você gostou. A primeira parcela você adequa aí no seu orçamento R$ 3,99. Então, dá um pulinho aqui em Sorocaba, você da região. Estamos muito bem localizados. Rua 7 de Setembro, que número, André? R$ 1,354. Telefone da loja pro pessoal ligar. R$ 3,2-3-3-0-4-6-8. Agora que vai, telefone no seu WhatsApp. É isso aí, 991-754-6-8-4. De novo? 991-754-6-8-4. É isso mesmo, pessoal. É Auto 7 Veículos arrebentando aqui no programa Pense Alto. Não fique fora dessa, dá um pulinho hoje mesmo e vai fazer bom negócio, né, André? É isso daí. Obrigada, amor. Obrigada,趕ajor. Obrigada,趕ajor.